Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2 e vamos continuar da onde paramos no episódio passado, então aqui eu já tenho pronta aqui a minha forma, cadê? Aqui, essa aqui, que é a parte do canto dessa daqui, certo? E nós vamos agora finalizar essa aqui, que eu já dividi, então eu já tenho o que divide, que transforma em dois, um para cada lado e eu já tenho também o que gira, certo? Aí agora eu precisaria o que? De apagar, apagar a lateral, então nós vamos pegar aqui a parte norte aqui e nós vamos pular dois quadrados de novo, vamos criar agora aqui um de apagar, vou pensar aqui com calma, tem que chegar até lá o material, né? Lembrando que eu poderia também pegar esse outro lado e trazer para cá, só que ele viria diferente, né? O importante para mim quando dá esse giro aqui, é que eles ficam na mesma posição, depois do giro, é isso mesmo, depois desse giro aqui agora, nós vamos, cadê? Aqui, vamos dar continuidade, cada vez temos mais blueprints, vamos ver aqui como é que ficou, é isso mesmo, são quatro para cada lado, né? Ahn, vamos lá, então aqui dá entrada normal, os quatro e a ideia dessa plataforma aqui é apenas o corte oeste, né? Deletar o lado oeste, então cada uma dela, então eu vou usar, ahn, é verdade, quer ver? Vamos fazer diferente aqui, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, que é a do corte, que é essa do empilhamento? Não, é a do giro, a do giro serve. Essa outra aqui, eu não lembro se eu fiz ela só com quatro, eu fiz ela com oito, não, tá certo. É essa aqui mesmo, ó, é essa aqui mesmo, porém nós vamos trocar, é, calma, calma, tô tentando pausar com o espaço, vamos trocar aqui por essa aqui, ó, que remove o lado oeste. Então, menos aqui. Vamos ver se tá certo, isso, garoto. E ali embaixo tá tudo certo? Está tudo certo. Hum, a minha velocidade de corte é um pouco mais baixa, né? Isso significa que dá essa diferencinha aqui, ó, na saída da esteira. Mas tudo bem, vou copiar isso aqui e colocar aqui em cima também. Depois nós vamos ter boosts, né, de pesquisa aí atrás desse, isso aí. Então aqui nós temos agora a... corte, né? Corte oeste. O caso é essa aqui. Então clica nela, vamos salvá-la. Ela é corte oeste. Ó, não é só. Vamos mudar aqui para... Agora sim é tesoura, né? Corte oeste, então qualquer coisa que venha assim, vou colocar aqui na área de plataformas, vai sair assim. Vou colocar aqui, ó. Oeste. Salvar. Então isso significa que agora só sobrou só a pingolinha ali no final ali, né? Então agora é só inverter aqui. Dois pra cá, dois de distância. Tô deixando esses espaços para se caso eu precisar passar, tá, alguma coisa. Eu não sei se eu vou precisar. Só tô só garantindo que espaço tem, né? Então só tô só sendo precavido aqui. E aqui nós temos todos... Peraí, o norte é aqui. Todos aqui fornecendo um lado azul, né? Quatro aqui no caso. O que é que tá... Peraí, tem alguma coisa errada. São quatro lá e mais quatro aqui dá oito no total. É isso, mano. Tá certo. E aí nós precisamos... Unir agora isso aqui. Tem que chegar aqui o resultado disso, né? Então vamos montar agora... A BP de união, que é através desse aqui, né? Só que eles estão do mesmo lado. Não é isso? Lado esquerdo e lado esquerdo, porque tá espelhado, né? Então é isso mesmo. Então... Um deles vai ter que virar. E no caso pode ser este aqui, ó. Nós vamos fazer ele virar 90 graus. Não é isso? Vou fazer só um testezinho aqui, né? Pra não correr o risco. Vamos fazer ele virar 90 graus. Horário. Certinho. Exatamente isso que eu preciso. E nós já temos a BP já. Do giro. Eu tenho anti-horário. Peraí, eu tenho horário já. Eu só não trouxe pra cá, né? Ou não? Cadê o do giro? É esse aqui, né? Horário. E o daqui de baixo. Anti-horário. Ah, tá certo. Tá invertido. Eu tenho o anti-horário, só não tenho o horário lá em cima. Eu não salvei ele, ó. Esse aqui eu não salvei. É no horário. Vamos salvar agora. Copia. Salva. Esse aqui é 90 horário. Então, qualquer coisa que esteja assim, vai ficar assim. Plataformas. Salvar. Tem mais. Tem esses 9 aqui? Não, não pode ser. Deve ter mais, né? Mas tudo bem. Vamos abrir aqui. Então, nós temos o horário e o anti-horário. Vou colocar as extrações. Vou até tirar as extrações. Extrações eu venho buscar aqui quando eu precisar. 90 horário. Pronto. Como eu já tenho o que eu preciso. Aqui é o corte. E agora é o giro. Esse giro eu já posso pôr voltando pra lá. Não é isso? Esqueci de marcar ali que era um giro, né? Mas tudo bem. O caso é pra cá. Vou dar dois espaços aqui de distância. Estou com 11 mil blueprints. Eu preciso começar a fazer missões de blueprint. Esse cara... Opa! Vem pra cá. Certo? E o que sair daqui vai unir lá do outro lado. Vai vir pra cá. Onde é que está? E vai unir junto com esse aqui, ó. Deixa aqui por enquanto. Está tudo indo certo aqui, né? Está tudo indo bem. Estranho. Ah, tá. É porque o norte é aqui, ó. Deixa eu ver. Certinho. É exatamente isso. Então, é... Eu preciso jogar um desses aqui pra cima. Nós já temos essa blueprint. Que seria essa aqui. O que está embaixo vai pra cima. Falei que ela ia ser útil. Aqui. Unimos aqui. Vocês estão percebendo que cada vez mais vão ser feitos menos... Vão ser feitos menos... Menos coisas, né? E aqui eu jogo pra cá. Unindo esses dois. Dessa forma aqui, na parte superior, eu vou ter o lado direito. E na outra eu vou ter o lado esquerdo. Dá pra ver aqui o final? Ele não mostra, né? Vou colocar aqui logo após, ó. Vou colocar logo após aqui. a união. Né? Que é o empilhamento. Aqui, ó. Empilhamento. Oito esteiras viram quatro. Que é esse aqui, ó. Olha aí. E aí ele vai sair formando... Embaixo. Né? Só que nós precisamos de um giro... anti-horário. Não. Horário. Não, anti-horário. Anti-horário. Então, vamos lá no nosso giro anti-horário. Falando, né? Aos pouquinhos o negócio vai começando a ficar dinâmico. Dá trabalho fazer as primeiras. E depois tem que melhorar elas, né? Então aqui nós temos um... Uma nova dessa daqui. E vai finalizar com ela... Saindo... Exatamente... Aqui. Isso, garoto. Agora nós precisamos da metade... Do outro lado. Então... Tem quadrado aqui? Tem quadrado aqui, né? Na verdade. Podemos usar esse quadrado aí. Ele vai me atrapalhar? A princípio, não. Vou colocar ele aqui assim, ó. Temos aqui já o projeto de extratoras, né? Que eu tenho que buscar aqui. O B, né? Que abre isso aqui, ó. É o B. Então, temos aqui a extração por baixo. Extração 1. Eu acho que vai ser o suficiente. Uma só. Eu vou jogar ela pro lado de... Cá. E vamos... Engolar ela assim, ó. Tá. Aqui eu consigo tirar quadrados inteiros. Né? Provavelmente deve ter quadrado... Aqui em volta. Mais fácil. Mas tá pouco longe, né? Esses aqui já tão perto. Tem esse aqui, ó. Só que ele tá bem distante, né? Vou usar esse aqui por enquanto. Depois a gente vai tirar ele, né? Depois a gente vai tirar ele. Então, qual que é a ideia desse cara aqui? Ele vai... Ser dividido. Então, precisamos aqui da divisão. Vou dar um espaço aqui pra passar as coisas. Ele vai entrar praticamente junto com essa aqui, né? Acho que aqui não tem problema eu colocar junto. Onde é que é a entrada? É o contrário. É aqui, ó. Tem problema eu colocar junto, sim. Tá vendo? Por isso que tem que tomar cuidado aí. Vou deixar uns três de espaço aqui, ó. E aqui a ideia é essa aqui. Vai chegar aqui quadrados. Deveria estar vindo já. Cadê? Ah, tá aqui. Vai chegar aqui quadrados. E vai sair só nas duas pontas, porque eu só tenho quatro esteiras entrando quadrado nesse aqui. Mas a gente pode resolver isso aqui assim, ó. Mais um extrator. Agora extração dois. Na parte superior. Jogamos esse cara pra cá, pra cá e pra cá. E aí, eu interligo essa esteira daqui pra cá. E agora nós vamos ter... Ok. Perfeito. O norte já tá do lado certo. Só que nós só precisamos do lado direito. Isso significa que eu ainda não tenho a lixeira. Só preciso desse lado aqui, ó. Não. Do outro lado, né? Desse lado... Ah, ele tá saindo invertido. Não tem problema. A gente só precisa desse lado aqui mesmo. Pra unir com este. Então, significa que este aqui também está com a mesma configuração, né? Certinho, ó. Então, esse aqui vai em cima daquele lá. Então, aqui nós precisamos de uma lixeira. Deixa eu fazer a lixeira. Aqui, ó. É... Porque se eu virar isso aqui não adianta, né? Ele não espelha. Então, eu até poderia usar, mas não vai rolar. E, de qualquer maneira, eu só tenho vazão de quatro esteiras. Desse aqui. Meus pontos de blueprint estão acabando. Esse aqui que eu preciso, ó. É... Deixa eu salvar. Aqui é a lixeira? Lixeira. Plataformas. Lixinho. Tira fora. Salvar. Ela vai desse lado aqui, ó. Vou colocar juntinho. Né? Porque só vai dispensar. E eu só quero o que vai sair aqui, ó. Que já travou, já. Um lado da esteira. O outro deve estar chegando agora. É, chegou agora. E agora, aqui no meio, nós vamos fazer a união desses dois. Que é com... Aqui. O empilhador. Vou colocar aqui assim. Vou colocar aqui assim. Então... Este aqui. Peraí, passou? Hum, ele passou um. Peraí, deixa eu voltar. Prozer. O empilhador. Aqui. Errei de novo? Errei de novo, né? Que eu tenho que juntar os dois aqui, ó. Ctrl Z. Aqui, ó. É. É isso. Vamos ver se funcionou, hein? Vamos ver se... Deu bom. Este aqui. Vem pra cá. E este aqui. Vem pra cá. Com isso, nós vamos ter como resultado aqui embaixo. Cadê? Começou a chegar o azul. Começou a chegar o outro. Enquanto não entrar aqui, a primeira não... Ele não marca, né? Vai, cadê? Ops, tá errado. Tá errado porque o azul é em cima. Faltou empilhar. Faltou colocar a saída do azul aqui, ó. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. O azul tem que sair por cima. Marcelo. Tá vacilando. O azul tem que sair por cima. Vamos colocar aqui, então, ó. Mesmo que fique fechado aqui, eu consigo passar outras esteiras. Aqui, ó. Esse é o ponto. O azul fica pra cá. E a empilhadora eu vou colocar por aqui mesmo. Virada pra cá. Acho que agora é isso. É... Este liga aqui. Este liga... Ele não deixa eu ligar aqui já? Não. Não é isso não que eu queria. Entendi. Ele não permite... Vou puxar este aqui um pro lado, então. Este aqui. Vou puxar um pro lado. Eu achei que ele deixava fazer essa junção coladinha, mas não deixa não. Então o empilhador vem pra cá. Que é isso, né? Tá vendo? Às vezes você tem a certeza que você tá fazendo o negócio perfeito e a realidade bate na porta. Este vem pra cá e este vem pra cá. Com isso eu vou ter aqui no final... Haha, garoto. Já certinho na posição correta. Agora é só empilhar novamente os dois. Que é mais uma empilhadora. Eu sei que eu não posso fazer aqui direto. Tem que dar um bloco pra frente aqui, mas eu vou colocar três, né? Empilhadora... Aqui. Quatro entradas. Espera aí que não é tão simples assim não, Marcelo. Tem que subir isso aqui de novo. Então eu copio este aqui, copio este aqui e jogo ele pra cá. Na mesma esquema que eu fiz ali, ó. Porque um tem que vir por cima e o outro tem que vir por baixo, né? E aqui nós empilhamos. Um, dois... Dois aqui, ó, de distância. Porque aí essa esteira vem por aqui. Entra aqui. E aqui. Outra esteira aqui. E outra esteira aqui. Isso vai me dar como resultado. Errei. Ih, tá invertido. Inverti aqui, ó. Caramba. Espera aí. Este aqui tá vindo por... Por que eu joguei este aqui pra cima? Tá errado, pô. É, tá errado. Todo mundo tá vendo, né? Sai fora este aqui. Este vai por baixo, Marcelo. Assim. E aí ele indo por baixo. Deixa eu limpar. É, o problema aqui vai ser o seguinte. Que agora eu preciso mandar este aqui por cima. Vou ter que fazer uma gambiarra aqui agora por causa desse vacilo. Olha isso. Errei, fui moleque. Tá, como já tá feita essa blueprint aqui. Pra eu não ter que colocar outro aqui e só deixar do mesmo jeito. Eu vou jogar pra cima. E aí ele vai jogar... Vai sair por cima ali, ó. É... Como é que eu posso fazer isso? Tira essa parte aqui inteira. Assim. Esse aqui já entra direto. Esse aqui também já entra direto. E os por baixo... Entra aqui. E entra aqui. Certo? Uma gambiarrazinha. Mas é a bem do serviço. Só pra jogar isso aqui ali pra cima. Agora nós precisamos limpar, né? As esteiras. Porque deu ruim. Tem que limpar isso aqui tudo. Isso aqui. Acho que até aqui tá bom, né? Aí, limpei tudo. Beleza. Agora vai entrar de novo e vai refazer. Aí... Cadê? Ele não marcou ainda aqui? O que vai sair daqui? Ixi, olha como chegou bagunçado aqui. Tô esperando ele me mostrar os... É que demora um pouquinho, né? Pra ele analisar. Mas você vê, né? Pra fazer tudo isso. Essa de 12 mil aqui. Eu gastei praticamente todos os pontos de blueprint que eu tinha ganhado. Então, já tem o vermelho vindo pra cá. Porque ele ainda não mostrou aqui. E ainda tá entrando uns errados ali, ó. Beleza. Começou a chegar por cima certinho. Ainda tá entrando uns brancos por baixo. Por quê? Ah, tá certo. Porque é por baixo. Não era pra ter entrado por cima. Esses de cima aqui tão errados. Onde é que ele acerta aqui? Ah, é aqui que ele acerta, ó. Então até aqui tá errado. Só esperar ele chegar aqui. E a gente seleciona tudo isso aqui. E aperta o I de novo. Pra limpar. Nossa, ainda tem chegando. Seleciona de novo. E aperta o I outra vez. Não, tem alguma coisa errada aqui, gente. Pera aí. Não, tá errado não. Tá certo. É que não podia ter em cima, né? Certinho agora. Ele não tá aparecendo mesmo aqui, não. É porque eu tirei alguma coisa aqui. Não, só não tá aparecendo mesmo. Tá com preguiça. Mas o importante é isso aqui, ó. Que a saída disso daqui vai ser o vermelho, ó. E aí com este vermelho montando com este azul. E o azul tá indo por cima sem problema. Nós vamos ter aqui no final, no norte, né? Na verdade é assim. Essa é a posição que o jogo pede. Perfeito. Pensou se eu tivesse errado? Se eu tivesse errado, tem que fazer tudo de novo. Ele tá mostrando que tem peças erradas aqui. Mas é só eu selecionar e deletar. Aí. Eu não coloquei essa daqui do meio? Nossa, eu acho que eu esqueci de completar a esteira. Tá errado isso aqui. Aqui tá errado, ó. Aqui tá certo. E aqui tá certo. É assim, ó. Esses dois saem por aqui. E esses três saem por aqui, ó. Esse é o correto. Tá vendo? Falta de atenção só. Faltou completar essa parte aqui pra sair quatro esteiras certinho, ó. Uma, duas, três, quatro. Só tava saindo duas. E eu acho que, enfim, agora nós vamos ter quatro esteiras aqui, né? Ufa, que alívio. Agora é só entregar. Puxa por aqui. Por aqui. E entra aqui. Aí com isso, agora nós vamos entregar diretamente... Aqui, né? Nessa área aqui. Acho que é melhor. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui. Vamos só chegar já. Pra cá. Pronto! Boa! Três episódios. Mas fiz. Mas fiz. Sobrou 3.500 pontos de blueprint. Não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer absolutamente nada. Aí o ideal agora é fazer essas entregas simples aqui, né? Depois eu tenho que criar umas blueprints de remoção, né? De um quadrante só inteiro. De uma peça. Vamos ver como é que tá o rate aqui. Ah, é verdade. Eu esqueci de montar aqui o restante, né? É a mesma coisa de lá o problema. Tira aqui, tira aqui. Tá tudo travado, Marcelo. Eu vou fino. Ainda bem que eu vi, né? O problema era isso aqui ficar me travando, me travando. É... Esse aqui é aqui, ó. Tá faltando o azul de cima aqui, ó. O que tá acontecendo com esse azul? Alguma coisa está travando esse último azul aqui. Consegui a linha. É, tá chegando mais ou menos aqui. Ah, mesma coisa. O corte aqui, ó. Todas vou ter que refazer. Esse aqui. Tô vendo que tinha uma coisa errada com o meu rate. Preciso salvar isso aqui de novo, né? Deixa eu até já ver isso aqui agora. No caso, ela é o... Ela é o empilhamento? Ah, ela é o empilhamento. Tá, já vamos trocar pra depois eu não esquecer. É... Empilhamento 8x4. Preciso trocar. Isso aqui, ó. Só afastar. Clica em cima. Salvar. Empilhamento 8x4. Só trocar aqui pra... Símbolo do empilhamento. Esse aqui não precisa de nada. E troca pra pasta de plataforma. Ele vai avisar. E sim, confirma. Agora eu tenho que olhar onde mais eu empilhei. Aqui. Eu posso... Eu não vou gastar os pontos da Blueprint, não. Que é fácil resolver aqui. Senão... Tô lascado. Essa vem pra cá. Essa vem pra cá. E essas duas vêm pra cá. Mais alguma que eu errei o empilhamento? Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui é o corte. Tá certo. Aqui não tem empilhamento. O final lá tem que sair uma esteira cheia. Entreguei 91. É isso aqui, ó. Agora vai começar a repor aqui. Porque tava faltando, né? Tava faltando aqui. Porque aqui tava errado, ó. Mas agora... Estabilizou de novo, ó. Certinho. Tirar só um quadradinho foi chatinho também, né? Mas é o que eu falei. Aos poucos a gente vai criando cada vez mais Blueprints. E vai ter um momento que a gente não vai precisar mais construir. Né? Vai ser só um quebra-cabeça. Deixei um tempinho aqui rolando aqui. Pra ver como é que se comportava. E realmente, né? Esses tempos aqui de empilhamento, corte, divisão. Eles dão diferença, sim. Né? Até mesmo porque a esteira, ela... Eles vão... Ué, tá faltando um material aqui. O que tá acontecendo com o azul? O que tá acontecendo com o empilhamento do azul? Ó, até travou esse aqui, ó. Uma coisa errada com o empilhamento do azul aqui, ó. Tem algo dando errado. Ah, não. Agora foi, ó. Agora foi. Encheu a esteira. Deixa eu ver. É, acho que agora... Demora um pouco, né? Pra estabilizar mesmo. É, esse aqui falhou. Aqui, ó. Esse lado aqui falhou. Mas é que também a gente não pode esquecer que tá vindo coisa de bem longe, né? Então, se falhar lá atrásão, tipo aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui o hate ainda tá estranho, ó. Tá bem estranho, inclusive. A entrada dessas peças aqui também não tá bem certinho, ó. Tá vendo? Já começa a dar problema aqui de trás, ó. Tá engargalando é aqui, ó. Ó o gargalo aqui, ó. Essa esteira aqui jamais poderia parar. Ah, e é porque são três por esteira dessa aqui, mano. É por isso que tá falhando tudo. Onde eu tirei que isso aqui era 30? Ups, galera. Tá errado. A eliminadora aqui de metades aqui tá errado. Ah, são três por esteira. Vamos refazer. Refazer e salvar, né? Tô vendo que tá alguma coisa dando errado. Mas dá pra usar ainda alguma coisinha aqui. Tipo essa ponta aqui. São duas aqui. Aqui. E aqui. E aí volta em cima, né? Se eu não saia conferindo, ia passar batido, tá? Ia ficar um tempão com esse negócio aqui errado. Tá, vamos fazer o seguinte. Então, vamos jogar ele pro canto. Porque eu preciso de um espaço pra cada lado agora aqui, né? Então, vamos copiar. Recortar, né? Isso aqui. É o Ctrl X. Vou trazer ele pro canto aqui pro máximo possível. Plug aqui. Plug aqui. Plug aqui. Plug aqui. Certo? Aí remove essa parte interna. Isso aqui inteiro. Pode sair. E aí eu copio esse meio aqui. Copia aqui. E aqui. E o outro lá no canto. É isso, né? Aqui. Aqui. E aqui. Perfeito. Tá bom. Deu tempo de resolver. Poderia ser pior. Plug aqui. Plug aqui. E aqui é a mesma coisa. E é isso, né? Agora tá certo. Falha no engano. Eu já tirei que isso aqui era 30, hein, mano? Quanto delas que é 30? Ah, é o giro que é 30. Confundi, ó. O corte é 20. Esse corte é 15. E esse outro aqui também. E a empilhadora. Um é 10. O outro é 15, é. É. Acontece. Nas melhores famílias. Bom, aí eu tenho que trocar agora o corte oeste, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui ainda. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Copiar ela. Salvar. Corte oeste. É sempre o corte oeste, né? Máquina já é sempre esse lado, mas tudo bem. Tesoura. Tudo que for assim, vai ficar assim. E plataforma, salvar. Confirma. Pronto. Agora tá certo. Vamos trocar as demais agora, né? Então, eu acho que eu errei pra cá também. Não, essa aqui tá certa, né? O giro tá correto. O giro tá certo. São duas pra uma esteira. E aí, no caso, essa aqui. Essa aqui eu vou ter que trocar pelaquela lá. Tem o blueprint suficiente pra isso? Vamos descobrir agora. Porto oeste. Mil blueprint points. Aqui, ó. Certinho. Aí ele vem pra cá. Passa por aqui que dá o giro. Que aqui já tá correto o rate. E aí ele vai chegar lá na frente. Com essa daqui. Que já tá certo também o rate. Aqui é somente giro. Atravessa pra cá. Vai em linha reta. E junta aqui. E aqui ela sobe pro segundo andar. Onde ela vai ser entregue aqui em cima. Pra montar junto com essa. E aí eu tenho o corte também aqui, né? Aqui é giro. Aqui tá certo. Tem um corte... Aqui, ó. Não, aqui é giro. Ué, onde é que... Ah, é porque essa aqui eu já tô pegando a metade. Entendi. Corta, joga a metade fora. Eu uso essa metade. As duas são empilhadas. E sai daqui pronta pra encaixar naquela. O erro tava no azul. Agora, dá pra ver se estabiliza agora, né? Porque tá chegando aqui só a metade. Mas devagarzinho ele tá aqui, ó. Parece que agora foi. É, agora foi. É porque essa esteira aqui, ela tá dando uma falhadinha. Mas parece que agora ela regularizou. Não. Tá dando uma falhada mesmo. Vamos ver se a gente acha qual que é o problema dessa falha. Aqui é giro. Tá certo. Tá saindo cheia. Ela tem que chegar lá cheia também. E aqui tá certinho. Esteira cheia. Beleza, galera. É isso. Porra. Estamos entregando o marco número 4. Pra liberar a parte da pintura. Esse deu trabalho, mas aprendi bastante coisa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A esteira quase cheia. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho